A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 17 a 26 Um dia Jesus estava ensinando, a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém E a virtude do Senhor o levava a curar, os homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo Mas não achando por onde introduzi-lo, devido a multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados Disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa Louvando a Deus Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor, diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Querido irmão, querida irmã, começamos Uma nova semana, a segunda semana do advento Cada vez se abre diante dos nossos olhos uma perspectiva Deus vem a nós E ele entra em nossa casa Como vimos no evangelho Ele entra em uma casa, ali estão as pessoas que escutam E ele quer que também os paralíticos, os pecadores, os cegos Os estropiados, os limitados Todas aquelas pessoas que estão, como diz o Papa Francisco Na periferia da geografia Ou na periferia do coração Que todos sejam acolhidos e sejam introduzidos Pelos telhados da vida Para estarem perto de Jesus Esta é a palavra, este é o desafio, este é o convite Esta é a força que a palavra de Deus tem para nós Deixemos-nos conduzir por ele Deixemos que ele entre Tire as telhas Da nossa cabeça e do nosso coração Para entrar Para curar-nos por dentro Perdoando-nos os pecados Para curar-nos por fora Com todas as nossas enfermidades Todas as dificuldades que nós temos Deixemos-nos tocar pela graça de Deus E também façamos aquilo que o Evangelho Que ouvimos Nos propõe Todos ficaram fora de si Glorificavam a Deus E cheios de temor diziam Hoje vimos coisas maravilhosas O meu convite É que todos nós No início desta semana Abramos os olhos para descobrir Como Deus está entrando, chegando Agindo na vida das pessoas Com simplicidade Com pequenez Mas Deus não abandona Quem quer que seja E sejamos nós De nossa parte Instrumentos de Deus Para que ele chegue A casa e ao coração De muitas pessoas Palavra de vida eterna Fazenda por Deus Conceito Legenda por Fábio